A caminhada e a bicicleta são os modos de transporte mais sustentáveis, mas em muitas cidades estão também entre os mais perigosos. Áreas de trânsito calmo são estratégias poderosas para promover a segurança em regiões com intenso tráfego de pedestres e ciclistas, tornando-as mais seguras para todos os usuários. O conceito é simples. Vias expressas no entorno das cidades, sem contato com pedestres ou ciclistas, permanecem com limites acima de 50 km por hora se necessário. Vias arteriais são limitadas a 50 km por hora ou menos. No resto da cidade, o limite é fixado em até 30 km por hora. Um guia do WRI, do Banco Mundial, apresenta métodos para planejar, projetar e implementar essas áreas em cidades de todos os tamanhos. Com suporte para mobilidade ativa e espaços compartilhados, áreas de trânsito calmo ajudam a construir cidades e vizinhanças mais seguras e sustentáveis. Obrigado. Obrigado. Obrigado.